Carvalho é pra... Ei! Ei! Oh, cavalo e velho estourado Ninguém gosta de quem quer se vestar Oh, cavalo e velho estourado Pegue nessa rédea que esse cavalo é pra... Oh, cavalo e velho estourado Ninguém gosta de quem quer se vestar Oh, cavalo e velho estourado Pegue nessa rédea que esse cavalo é pra... Todo coqueiro que balança cai Toda menina não balança dançar Um pouquinho de um minário e meu pé é demais E você me espera, o dia é sempre alcançado É, eu sempre sei, mas talvez desse jeito Conta de meu cavalo, todo mundo olha pra mim E por enquanto é quando a vida pisando no chão O que é de campeão? Eu tenho medo de cair Vai, 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 vai Vai, 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 vai